O prato dos comelão, ó Faleirão Tá bom, não tá? A cachocinha, ó Hummm Bom demais, ó Esse é o ressonante de âmbulos, ó Olha que maravilha Olha o fogão ali, ali Não, pensa um trem bom Pensou? É melhor ainda Bom demais Até porque nós vamos almoçar, nós vamos sair por ali Vamos lá no Na nação do Tietê Ou no rio Tietê